Música Para você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Conta com o grande apoio da torcida, foi feita toda uma campanha para que o torcedor comparecesse e apoiasse a equipe. Música E a bola está em jogo para você ligado na Globo, promete ser um grande jogo. Música Jeromel Walter Kahneman Música Matheus Henrique Jeromel Outra bola lançada Vai na base do lançamento Mas não está fácil para sair jogando não Foi boa a bola, hein? Bola esticada Diogo Barbosa Chega bem de ladrão ali E aí na base do lançamento Faz a bola esticada Perdeu a paciência ali Perdeu a bola e fez a falta Faz a abertura do lado direito Cruzamento feito Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola Boa jogada do Douglas Costa Agora é cuidado com o contra-ataque Foi para a jogada e conseguiu fazer o corte Olha que boa troca de passes, ó Ricardo Silva Juninho Ricardo Silva Eduardo Faz o corte Busca no meio Faz o lançamento longo Até dá para chutar no gol Parece que o juiz deu Posição de impedimento dele nessa bola aí, ó Impedimento assim, hein? No milímetro Pensa, pensa Estica a bola Deu uma cochilada Perdeu a bola Não passou tão bem assim Faz a bola esticada Mais uma bola esticada Prefere cruzamento Chegou perigosamente Fim do primeiro tempo 0x0 o primeiro tempo Ninguém está vencendo O show do intervalo volta daqui a pouco E tem boas atrações para você conferir Futebol na Globo Aqui é emoção E a bola está em jogo Para você ligado na Globo Começa o segundo tempo Fim do primeiro tempo O Matheus Henrique Abre Bem na esquerda Acabou fazendo uma falta mais dura É o tipo da falta que o juiz Não perdoa Faz o corte Juninho Bateu para o gol Abriu o espaço Mandou a pancada Bateu para o gol Bateu para o gol Bateu para o gol Eduardo Perdeu a bola Tomou um encontrão Legal disse o árbitro Juninho Foi boa a bola Cruzamento feito Boa jogada Boa jogada do Douglas Costa Usou habilidade Usou habilidade Tocou boa a bola Gingou bem Foi para o fundo Toque de cabeça Cabeçado para o gol Cabeçado para fora Cabeçado para fora Tentando para o gol Tenta puxar contra-ataque Tenta puxar contra-ataque Deu bem o bote E conseguiu tomar a bola A posição de impedimento A posição de impedimento foi marcada O goleiro tem pressa Sai na velocidade Foi abusado ali para o jogo individual Chegou perigosamente Boa defesa do gol E neste momento O árbitro apita Fim de jogo Fez um jogo assim Morninho né Casa Grande O jogo tecnicamente Foi muito fraco Exatamente